Olá, vocês! Estamos entrando no ar mais uma vez com o programa Toque de Fé, programa transmitido pela UNEC TV. Meu nome é Rominho Costa, um dos pastores da Igreja Comunidade Águas Vivas. E é com muita alegria que a gente entra aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou nas redes sociais, aonde você estiver nos assistindo. Eu quero crer que você está recebendo a bênção de Deus sobre o teu coração. Amém? Olha, eu quero falar um pouco, né, a última semana do ano. Nós estamos prestes aí a virar o ano, passar para o ano de 2023. E eu creio e quero profetizar que será o ano melhor da tua vida. Será o melhor ano da nossa vida em nome de Jesus. Não que os anos anteriores não foram bons, mas que Deus tem a cada dia dias melhores para nós. Aquele que está em Cristo pode ter a certeza que a vida dele é uma vida vitoriosa. Amém? E muitas pessoas nesse período fazem tantos planos, tantos projetos, não é verdade? Ah, pessoas ficam refletindo o que fizeram em 2022, mas querem fazer melhor em 2023. Ou seja, é um ano novo, é uma proposta nova, são novos planos, novos projetos. E a Bíblia fala sobre planos, sobre projetos para a nossa vida. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. É muito interessante, muito maravilhoso este versículo, que está escrito no livro de Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, ou seja, Deus diz para nós, façam os teus planos, façam os teus projetos, coloquem na mesa, mas a resposta vem de mim. Por quê? Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus conhece o nosso caminho, Deus conhece o dia de amanhã, e com certeza Ele tem o melhor plano para a nossa vida. Até mesmo porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos que o nosso, ou seja, são melhores que o nosso. Mas você deseja viver isso? O homem pode escolher viver esta vontade de Deus, os pensamentos de Deus, os planos de Deus, ou não viver. Nós temos o livre-arbítrio e escolhemos o nosso caminho, mas o caminho que Deus tem para nós é um caminho excelente. Quais são os teus planos para 2023? Quais são os teus projetos para o ano novo que se inicia? Será somente vestir, na virada de ano, uma roupa branca, porque nós temos essa cultura? Ou amarela, porque significa aí, vamos dizer, que nós vamos ter muito dinheiro no ano que vem? Ou, como você está por dentro? Como está o teu coração? De repente você tem ou não tem uma roupa nova para virar o ano, Mas você tem um coração aberto e receptível para viver uma vontade plena de Deus na tua vida. O importante é isso. É você entrar, não somente com o pé direito no ano novo, Mas entrar com os dois pés, teu corpo todo, tua vida toda, o teu coração todo, Dizendo, Senhor, que este ano de 2023 o Senhor governe a minha vida, O Senhor guie meus passos, o Senhor me mostre os teus planos, os teus projetos para mim. Porque quando nós entendemos essa verdade, nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. Amém? Quero deixar essa reflexão aí, para que você, para que eu, para que nós possamos viver um ano novo, Um ano cheio de bênção de Deus, um ano em que nós possamos viver a plena vontade de Deus em nosso caminho. Eu quero orar por você agora, te abençoando em nome de Jesus. E também quero te convidar. Nós temos a virada do ano ali na comunidade Águas Vivas, que começa às 9 horas da noite, ou seja, 21 horas. Venha virar o ano conosco, na presença do Senhor, louvando, adorando e recebendo as promessas dele para a nossa vida. Senhor, eu quero te agradecer por este ano que está acabando. Por este ano em que até aqui o Senhor nos sustentou e não será diferente em 2023. Será o melhor ano da nossa vida. Será o ano em que nós possamos viver, Deus, a Tua plena vontade em nosso caminho. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos guie, nos encha, para que não haja nenhum espaço vazio em nossa vida, para que o mal não encontre nenhum espaço vazio, mas que possamos estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Não de uma religião, não de uma religiosidade, mas de Deus, do Deus Todo-Poderoso, aquele que deu o Seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos salvar. Abençoa, ó Deus, cada vida, cada família que me assiste neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Feliz Ano Novo. Abençoa, ó Deus, cada família que me assiste neste momento.